Santa Maria E aparente razão, mais fortes que um bailador no bairro do coração. A Santa Cruz Na Santa Cruz me encomendo que foi mulher graciosa, a terceira que eu amei, tão pura como formosa. Tinha-se os olhos negros, mas era um pouco de nana, hoje morro de saudade entre Maria e Varana. São Jorge não lhe havia mal, não pensou-te onde é bonito, tão barra como quem vai do faiola até ao pico. Não sei se lhe manda flores ou se estas farão um estorvo. Este caso está tão negro, negro como rasa de corvo. E assim passamos pelas ilhas todas numa música. E assim passamos pelas ilhas todas as ilhas todas as ilhas todas as ilhas.